Olá, ouvintes da Rádio Barroso Mix. Hoje é dia 1º de junho, dia de São Justino. Nasceu na Palestina, na cidade de Siquem, em uma família que não conheceu Jesus. Justino buscou a verdade com aquilo que tinha. Providencialmente, essa sede pela verdade pôs em sua vida um ancião que se aproximou dele para falar sobre a filosofia, apresentando-lhe o algo mais que faltava. Falou dos profetas, da fé, da verdade, do mistério de Deus e apresentou Jesus Cristo. Justino se tornou um grande filósofo cristão, sacerdote, um homem que buscou corresponder diariamente à sua fé. E depois dos padres apostólicos, ele foi intitulado como o primeiro padre santo. A sagrada tradição foi muito testemunhada nos escritos deste santo. Por inveja e por não aceitar a verdade, um filósofo denunciou São Justino, que foi julgado injustamente, flagelado e por não renunciar a Jesus Cristo, foi decapitado no ano de 167. Com fé e razão, nós mergulhamos nosso ser no coração de Jesus, modelo e fonte de toda graça, bênção e santidade. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a São Justino a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos por sua intercessão suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós, que sois a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.